A vida é tão curta e tão confusa que ela passa sem se sentir Os dias são horas, horas, minutos, o tempo é curto, vamos curtir o amor É infinito, o amor é tão bonito, vamos viver o que há de viver, viver o amor Me abrace, me beije, o tempo não para, a felicidade se vive agora Me abrace, me beije, o tempo não para, a felicidade se vive agora É pra já, é pra já, vou te amar pra sempre e não vou mais esperar Nasci pra te amar Não, 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 não Vossa lesma, anda, come logo Acontece que eu não sou como você, Ryoko, e não posso me forçar a comer feito um bárbaro Primeiro comece com os aperitivos e depois a sopa Mas é só uma entradinha e uma misushiro Com licença, senhor gerente, acho que já está na hora de servir o prato principal Aquelas tigelas grandes com carne Desculpe, alguns funcionários faltaram, senhorita, mas o seu pedido já vai sair Ei, Amarubi, Yura, cadê vocês? Vocês já descansaram muito por hoje? Volte ao trabalho, Amarubi, Yura! Vocês estão despedidos! Grite o quanto quiser Nós íamos embora mesmo, boca grande Eu sou bom demais pra ficar trabalhando numa espeluca dessas O espaço está me chamando Está me dizendo que eu posso ser alguém Eu posso me tornar alguém muito importante Amarubi, está aberto Ótimo! É isso, a lenda de Amarubi e Yura A dupla delinquente do espaço começa hoje M.C. Universe Sem necessidade para se afastar Muito obrigado A Eka, escuta, agora nós vamos voltar pro Yagami, tudo bem? Tudo bem Versão brasileira, Herbert Richelles Ah, não É Yagami Pai Aonde vocês vão? Não vão embora sem a gente Por favor, esperem por mim Querem entrar aí também Yagami A Eka, a Eka, a Eka A Eka Ah, puxa, Yagami se foi Isso foi um sequestro Como pode não levar isso a sério? O que? Sequestro? Volte, Yagami Não vá embora sem a gente Ah, nós fomos deixadas pra trás Droga Ainda bem que não correu pra comer Porque Yagami já se mandou Quem roubou a minha nave tinha muita coragem E é tudo que eu posso dizer Oh, Yagami é a minha nave Meninas, concentrem-se Primeiro vou encontrá-los E depois vou dar uma bomba surra Rio, o que? Vamos É bom, tá E o que está indo embora? Ah, tem X, espera por nós Por favor, chame um táxi espacial, Sazami Nós devemos segui-los Mas a Eka, eu não tenho dinheiro nenhum Eis a conta Estamos viajando Legal, mais rápido Ioco, não permita que eles fujam Conta comigo Estou confiando em você O vovô e o papai ainda estão naquela nave Puxa, onde estão? Será que esqueceram de trazer nossa comida? Calma, e não fique tão desesperado Um samurai não deve demonstrar nenhuma fraqueza quando está faminto Mas pai, qual é? Cheque mate Ah? Ah? Ah Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.